E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Zé Aparecido. Para quem está interessado em começar um negócio na internet, hoje nós temos uma dica super bacana. Quais são os 15 produtos mais vendidos para quem pretende entrar no Mercado Livre, MercadoLivre.com.br, que é de propriedade hoje do Ebay, do Paypal, enfim, de um conglomerado de empresas que atua fortemente no Brasil há mais de 15 anos. Então vamos lá. No ranking número 1 nós temos celulares e smartphones, depois os seus acessórios, capinhas e suportes para celulares. O terceiro item, sapatos, sandálias e sapatilhas, camisas, camisetas e blusas. No quinto, cartão de memória. Olha aí que interessante, lembrancinhas de festas, saem em sexto lugar. Reprodutores de música, MP3, MP4, MP5. Já em decadência, eu digo decadência porque a grande maioria dos celulares hoje já trazem em seu bojo. As câmeras digitais, pendrivers, relógios. Temos também na décima primeira, cartuchos de tinta. Décima segunda posição, perfumes. Décima terceira, jogos para Playstation. Aí nós temos Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. E os acessórios, tablets na décima quarta posição e na décima quinta, impressoras. Segundo o Mercado Livre, ao longo dos 15 anos, a democratização do comércio eletrônico, a transparência de preços e igualdade de oportunidades, para que todas as pessoas pudessem ter acesso aos mesmos produtos em qualquer lugar e a qualquer momento, foi o divisor de águas aí nesse segmento de e-commerce. Segundo dados, o Mercado Livre é um dos mais acessados do planeta. Em termos de 110 milhões de usuários cadastrados, é muito dinheiro. Enfim, é uma ótima oportunidade para que você possa começar. Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos, dar um bom suporte ao seu cliente, saber tratar a logística como um todo, para que você possa ir de alguma maneira, se sobressair no mercado de eletrônicos. Beleza? Essa é a nossa dica de hoje. Fiquem atentos aos demais vídeos. Não se esqueça de dar um joinha. E se você está chegando aqui pela primeira vez, assine, se inscreva no nosso canal. Maravilha? E aquele abraço e tudo de bom.